Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Saiba o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Minha Vida. No capítulo 158, sexta-feira, 19 de abril, Bahá é informada que foi localizada uma pessoa parecida com a Tess. Nucela descobre que Salih causou o acidente de a Tess. Bahá vê a Tess, mas seu estado é crítico. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal, todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!